Bom dia, querido! Mais um bom dia com oração. Nós estamos aqui para meditar um pouquinho na Palavra de Deus e orarmos para que o teu dia seja um dia de vitória, um dia abençoado, um dia de alegria, um dia de perdão, um dia de misericórdia, um dia de gratidão, um dia de generosidade, um dia de esperança, um dia de paz, um dia de fortaleza em Deus, um dia em que as setas da vida não atingem o teu coração. Batem e caem, porque você está preparado. Nós precisamos disso toda manhã. Por isso, todos os dias estamos aqui no Bom Dia Com oração. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, marca o sininho para receber a notificação e avise para todo mundo que existe o Bom Dia Com oração. Eu quero ter o privilégio de falar também com as pessoas que você conhece. Muito obrigado pela sua ajuda. Hoje, eu quero refletir com você no Salmo 14, versículo 1. Diz assim, Disse o Nécio no seu coração, não há Deus. Olha isso. Disse o Nécio. O que é Nécio? Disse o Nécio? Olha, Nécio é maluco, é louco. A Bíblia diz, Disse o louco no seu coração, não há Deus. Uma pessoa que diz que Deus não existe, a Bíblia afirma que essa pessoa está louca. Aí você diz, mas como? Eu pensei que gente inteligente, gente estudada, é que tinha uma teoria, é que tinha uma filosofia, é que tinha um pensamento, um posicionamento ante Deus. Que a maioria dos ignorantes é que acreditam em Deus. É o contrário. É uma grande ignorância você ignorar que existe um Deus. Pastor, por que você afirma isso? É simples. Explique o mundo sem Deus. Se você não consegue explicar o mundo sem Deus, significa que tem que haver Deus. Filosofei? Não, não filosofei. É muito simples o pensamento. Pegue a humanidade, pegue o homem, pegue o ser humano, com todas essas virtudes que ele tem, com todo esse potencial, com um olho que tem tantas conexões quanto todas as redes de comunicação do mundo juntas, que tem uma mente capaz de se programar e reprogramar, e de acumular memórias, registros nela. Não tem explicação nisso, gente. Não tem explicação. Não tem um corpo humano tão trabalhado, tão definido, um sistema reprodutor, em que você tem a semente do homem se unindo à semente da mulher, no corpo da mulher, para que assim seja então liberado um filho e a sociedade se perpetue. Não tem base isso. Não tem base coisa inorgânica virar coisa orgânica. Não tem base coisa orgânica passar a ter sentimentos. Não tem base coisas orgânicas que têm sentimentos passar a ter necessidade espiritual. E essa é a realidade. Quem acredita no caos, acredita que um monte de átomos soltos no universo se combinaram e formaram o ferro, o chumbo, o carvão, etc. Mas que isso, de alguma maneira, se combinou com gases e gerou vida. E essa vida passou a ter sentimentos. E depois passou a ter também necessidade espiritual. Porque o homem tem necessidade de Deus. Tem, tem necessidade de Deus. Você pode ver que o homem procura a Deus. Às vezes procura num chá de cogumelo. Às vezes procura num tipo de mandiga. Às vezes procura num amuleto. Às vezes procura numa montanha, numa carranca. Às vezes numa imagem feita de gesso. Ele procura de alguma maneira. Às vezes vai procurar e não vai encontrar. Porque Deus não se circunscreve a objeto algum. Como se vai circunscrever um Deus Todo-Poderoso num objeto? Impossível. Impossível. Deus é Espírito. E o seu Espírito está em toda parte. Ele se manifesta em qualquer lugar. Ele é onisciente. Onipotente. Onipotente. Onipresente. E esse Deus é que fala contigo. Esse Deus se manifesta para você. Quantas vezes vendo um filme. Um filme. Em casa. Ou no cinema. Você se emocionou. E você naquele momento foi impelido a fazer alguma coisa melhor. Você foi impulsionado a ser mais generoso. A ser mais bondoso. A ser mais perdoador. A valorizar as pessoas. Ei, isso aí não é instinto animal não. Isso é manifestação de Deus na tua vida. De alguma maneira te canalizando para a bondade. Porque Deus é bom. Ah, não. É minha emoção. A sua emoção tem a ver com Deus agindo na tua vida. Quantas vezes você escutou uma música de Natal. Quero ver você não chorar. Não olhar para trás. Nem se arrepender do que faz. Você ouvia isso. Uma criança cantando. E você chora. Quantas vezes você viu um Roberto Carlos fazendo um musical na televisão. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E você se emocionou. Só de ouvir o nome de Jesus. Deus existe. Só um louco para dizer que Deus não existe. Nós precisamos crer. Nesse Deus. E se nós cremos em Deus. Nós temos que crer. Que todo poder e toda autoridade está sobre Ele. Nós temos que crer que Ele pode realizar qualquer coisa na nossa vida. Você tem algum sonho? Qual é o seu sonho? O seu sonho é um sonho que envolve pessoas? O seu sonho é um sonho que abençoa pessoas? Ou o seu sonho é egoísta? Só se canaliza para você e sua família? Se o seu sonho só fala de você e da sua família? Com certeza não é sonho de Deus. Mas o sonho de Deus para a sua vida tem a ver com você e sua família. E tem a ver com todo mundo ao seu redor. Abençoa alguém. Ministra alguém. Ajuda alguém. Um sonho de Deus para você. Eu queria orar com você agora. Eu queria orar com você para que você acredite que Deus vai fazer algo novo na sua vida. Porque Deus existe e ouve a nossa oração. Diz-se o néstio no seu coração. Não há Deus. Tire essa maluquice da sua vida. Ah, mas eu sou muito cético. Ah, você é muito cético. Está ganhando o que com isso? Está ganhando o que com isso? As pessoas que mais defendiam isso, Nietzsche, por exemplo, terminou a vida louco. Ah, Deus não existe. E aí? E morre maluco? Você precisa entender que Deus te ama. Ele acredita em você. E Ele tem um plano para a tua vida. E o plano não é pequeno. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus. No nome de Jesus eu te suplico. Que a gente perceba claramente, Senhor, o quanto o Senhor é real, o quanto o Senhor é presente, o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor age, o quanto o Senhor se manifesta na nossa vida. Senhor, por favor, toca no nosso coração, muda a nossa história, derrama sobre nós do teu poder. Faz, ó Deus, na nossa vida exatamente o que o Senhor planejou. Se alguém está com dificuldade de crer no Senhor, eu repreendo isso agora em nome de Jesus. E te peço que essa pessoa diga, não, eu não vou deixar a dúvida roubar a minha fé. Eu não vou deixar a dúvida roubar a minha esperança. Eu não vou deixar a dúvida roubar a minha comunhão com Deus. Senhor, não tem explicação para esse universo. Não tem explicação para os nossos sentimentos. Não tem explicação para a nossa consciência do que é certo e errado, se não existisse um Deus. O Senhor é o freio da sociedade. Se não fosse a consciência de um Deus, se não fosse a presença de um Deus, A sociedade seria, um matando o outro o tempo inteiro, não haveria mais generosidade no mundo. Mas tu estás presente. A tua vara, o teu cajado nos consola. O Senhor nos abençoa diante dos nossos adversários. O Senhor faz a gente prosperar diante de uma falência anunciada. O Senhor faz com que uma cura milagrosa aconteça quando o diagnóstico é o pior de todos. O Senhor faz alguém que ninguém dava nada por ele. Alguém falido espiritualmente, emocionalmente, nos relacionamentos. O Senhor faz a pessoa se tornar um ponte de bondade, um foco de benevolência, de benignidade, de generosidade. Pai amado, que cada um de nós agora retire o néssio que há dentro de nós. E faça aflorar o homem cristão, o homem crente, o homem crédulo, o homem apaixonado por Deus. Porque hoje é um dia de benção na nossa vida. E quem anda com o Senhor, anda com a benção, porque tu és a nossa esperança. Davi disse, tu és o meu Deus. Não tenho outro bem além de ti. Coisa maravilhosa. Nós cremos nisso. O Senhor é o nosso maior bem e a nossa esperança. Vem sobre nós agora com teu amor e nos dá um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que prazer estar com você em mais um Bom Dia com Oração. Se inscreve no canal, dá um like aí. Escreve aqui seu pedido de oração ou seu comentário sobre o que você ouviu. Quero interagir com você. Que Deus te abençoe e até amanhã. Que Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto